E vamos começar os trabalhos aqui pessoal, na feira de caprinos e ovinos, bode e ovelha aqui de Campina Grande, quarta-feira dia 29 de maio. Tá bastante cheia aqui hoje, hein? Foi de uma semana aí de exposição aqui no parque, né? Não teve feira semana passada, mas hoje... Então por cá registrar mais uma feira pra vocês, vamos pesquisar o preço, mostrar como tá aqui os animais. Tá se inscrevendo aí no canal, você que não é inscrito, você que gosta, deixa aquele likezinho pra fortalecer também o nosso trabalho. E a gente sempre vai agradecendo a parceria com a Prisma Posse, ela é uma empresa de perfuração de poços, que reside em Campina Grande, até em três estados, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Perfura até 150 metros de profundidade, devido aí até em 10 vezes no cartão. Faz apartamento de geofísica com o aparelho, faz uma espécie de raio-x e subsola o terreno, identificando aí o conto com a maior probabilidade de água. É a Prisma Posse, hein? Começar com o meu amigo aqui que tá com lote bom hoje. E aí, meu patrão? Bom dia. Bom dia. Olha aí, ó. Tem cabra, tem bode. Cabra, bode. E tem ovelha também, hein? Pera aí. A quantas cabrinhas, patrão? As cabrinhas é mais de 350, Gerardim. Sai de 350. A partir de 350 já tem aqui, ó. Essa é arrumada. É, boa toda. Cabra de qualidade, mano. Primeira mesmo. Valeu, meu patrão. Obrigado, mano. 350 já tem aqui, peço. E o amigo aí, bom dia. Tudo bem, meu patrão? Tá quanto aí os carneirinhos hoje? Tá quanto? 602. 602. 602 aqui, ó. Valeu, meu patrão. Obrigado, mano. Tudo bom, hein? Pode mandar uma lua aí pra vocês aí. Pode mandar, ó. Rafaela, M, Aveio, toda a minha família. Os abençoam aí. Bom trabalho. Valeu, meu amigo. Na hora. E aí, Lão, beleza? E aí. Olha aí. Carneirão Santinei grande, hein? Esse é o Santinei. E novo, né? É novo, né? Gigante. É novo, novo. Quanto é ele? Quanto? E o cheiroso? 550. 700 e 550. Agora, é um carneirão, pessoal. Esse aqui eu sei comprar doido desse pra botar num carrinho, né? Daquele. Fez pro chá. Mas é porque ele tá crescendo ainda. Carneirão primeiro, pessoal. Qualidade, hein? Valeu, patrão. Obrigado, hein? Tudo de bom. Bom dia, meu amigo. A hora. A hora. Seu Dé, hoje tem muito, seu Dé. Tem muito, tem aqui. Quanto é esse boé, seu Dé? Esse boé é 850, né? 850, né? E a cabrinha aqui entra. E aqui, seu Dé? Aqui é a 200, né? A 200 aqui, seu Dé. Seu Dé, hoje tá com um lote bom aqui, ó. Obrigado, seu Dé. Bora, Gabriel. Como é que tu tá aí? E aí, João? Bebinha, meu padrão. Hoje tem coisa boa aqui, viu, vim? Eita, qualidade, não? Ô, João, tá se derretendo na banha, viu? Hã? É mijando graxa aqui, pessoal. Agora é gura, pessoal. Olha aqui as qualidades aí, ó. Ô, João, tem macho ou é só fêmea? É dois machos e duas fêmeas. Dois machos e duas fêmeas aí, ó. Um inteiro, um capadinho e duas marras. Tem um capadinho? Qual é o capado, João? Esse é capado, ó. Carneirinho capado aí, ó. Tem a partir de quanto, João? Dois e duzentos quatro. Dois e duzentos, né? Dois e duzentos lote aí, pessoal. Agora é gormijando em banha. Aquilo xingueiro também, João? Aqui, João, também? É um lote bom aqui também, ó. Olha que dó. Carneirão dó primeiro aí, pessoal. Esse é no Rio, Gabriel. Primeira muda, velho. Olha a qualidade do bicho aí, pessoal. Aí tem dois fêmeas, né, Gabriel? Tem uma super ideia, duas fêmeas. Essa daí já é fia dele, já. Ah, já é fia dele, né? E tem aquelas de lá, né, Gabriel? É aquela paridinha. Tem um india de varia ali. Ô, Gabriel, essas dopzinhas é quantas? Esse carneiro? Sim. Oitocentos. Oitocentos, né? E as fêmeas? Aí as seiscentos. As seiscentos. E ali varia, né, Gabriel? É, né? Ali varia. A parida, o senhor terá ali quatrocentos. Trêscentos e cinquenta. Vai variando, né? É. Então tá aí, pessoal. Agora a qualidade é aqui, irmão. Vou amarrar. Vai te comentar. Valeu, Gabriel. Obrigado, meu filho. Tudo de bom. Boa feira, meu amigo. Tudo de bom aí. Valeu, Gabriel. Agora é bom os animais de João hoje, hein, pessoal. Qualidade mesmo. Olha. Olha o lotezinho aqui também, ó. Meu patrão, bom dia. Bom dia. A quanta aqui hoje os bode? Duzentos e vinte. Ah, duzentos e vinte tem hoje aqui, ó. Ó, sim, primeiro. Obrigado, meu patrão. Obrigado, meu patrão. E as cabras hoje a quanto, patrão? Não, é uma joia. Como é que tá? Vendei barato setecentos. Setecentos. Ah, setecentos aí, ó. Duas cabras e tem a ovelha também, né? Ah, quanta a ovelha? A quinhentos, né? A paredinha. A quinhentos, paredinha. A quinhentos, a paredinha aí, ó. Uma de cada, né? É, uma de cada. Uma de cada aí, ó. Coisa boa, ó. Carneirinho primeiro aí. Dessa baratinha. Dessa daí, né? São todas as duas primeiras, ó. Olha, meu amigo. Obrigado, ó. Tudo bom. Olha, um jovem. Olha, meu patrão. Como é que tá, meu amigo? Na luta. Na luta, da guerra, né? Escapando, hein? Escapando, escapando. Tem uma paridinha. E uma solteira. E uma solteira, sim. A conta aí, amigo. Tô pedindo R$650,00 nessa parida. E R$300,00 amarrão. E R$300,00 amarrão aí, ó. Deu um choro, não? Uma correcinha. Aí tá sério. Valeu, badão. Obrigado, hum. Tudo bom, hum. Bora, Jamil. Vamos trabalhar, hum? Vamos cuidar, vamos cuidar. Tá frio, hein? Hoje tá bom, hoje tá bom. Valeu, Jamil. E aí, bicho. E aí, sabido. Como é que tu tá aí? Dois machos. Bom, bom todo. Bom todo aí, ó. Eu vou perguntar o preço, mas tu fala o preço certo. Sete. Hã? Sete. Eu falei errado. Eu falei errado. Quanto? Sete cento. Sete cento. Se o cara escutar aí, vai dar. Pode pagar. Hã? Pode pagar. Ele pede, pede. Não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Parece ser brincadeira, né? Sete cento os dois. Sete cento. Aí, pessoal. Bão de redada aí, ó. Ó, meu amigo, vem. Vinte e quilos de três por sete cento. Há vinte e três, ó. Há vinte e três, conta aí, ó. Sai há vinte e três o quilo vivo. Agora é bom, ó. Valeu, meu amigo. Valeu, Sabido. Obrigado. Na hora, meu amigo. Lotezinho bom aqui, ó. Viu, Patrícia, boiazão é quanto? Oitocentos cinquenta. Ó, vendeu por oitocentos cinquenta o boia dele aí, ó. Agora é produtor grande, ó. Valeu, meu amigo. Obrigado. Não tem venda, não. Deu um negócio que... Acaba aqui, acaba aqui. Agora, loto bom aqui também, ó. O que é hoje? Só tem essas aqui? Já. Já vendeu o resto? Já. Solteiro aqui? Solteiro. A quanto aí, meu patrão? A trezento. A trezento já tem. Já. Já tem boi na pista. Já. Aquele loto lá é tão bem ou não? É, tão bem. Ali é quanto? A duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta tem, né? É. Lotozinho bom também ali, ó. Tô de bola aí. Valeu, meu patrão. Obrigado, ó. Valeu. Boa feira, tudo de bom. Tudo de bom pra você. Na hora, meu amigo. Seu Zalito hoje tá com loto aqui, bom também, ó. Bom dia, seu Zalito. Bom dia, Carlos. Na luta? Na luta, Carlos. Graças a Deus, né? É. Hoje tá nos porcos, não? É, não deu pra trazer os porcos que já vem cheio de criação aí, que tá fazendo criação. Mas trouxe os carneiros aqui, hein? E o Ronelo trouxe os novos, né? É, o Ronelo trouxe os pequenos. Eu já vendi dez mais graúdos. Ah, você já vendeu dez hoje, já? Ah, já. Ô, Zalito, aí tem parida aqui? Tem solteira? Tem. Solteirinha aqui, né? Lotos e mortos de seus Zalito. Aí tem a partir de quanta aqui, seus Zalito? A partir de duzentos e cinquenta. Já tem, já, né? Já tem. Duzentos e cinquenta aí já tem, pessoal. Paridinha aí, tem solteira. Coisa boa aí de seus Zalito, viu? Olha, Zalito, obrigado. Tudo de bom, meu amigo, Carlos. Tudo de bom, viu? Valeu. Na hora, meu amigo. É casal bonito aí, pessoal. Olha aqui, ó. Bora, amor. Compre aí logo que é coisa boa, amor. É o que eu tô fazendo. Hã? Tá comprando o quê? Aqui ou aqui? Aqui. Essa é tua? Ah, essa é da cá, né? Aqui, por lá. Coisa boa, hein, meu amigo? Ei, Chico! Esse casalzinho tá pedindo quanto aqui, Padrão? Oi? Pedindo quanto desse casal? Dois mil. Dois mil, né? Olha, arrumado, pessoal. Dormiu no casal aqui. Sete cento é aquela ali, ó. Aquela branca ali pintada, sete cento. Arrumada. E dormiu aqui, ó. Coisa boa de verdade, né? É luxo, pessoal. Coisa boa, né? Chega, bom dia. Há quantos carneirinhos aqui hoje, amigo? O padrão aqui é a trezento ali e a quatrocentos e cinquenta. Trezento e a trezentos e cinquenta, né? A quatrocentos e cinquenta. A quatrocentos e cinquenta ali. A quatrocentos e cinquenta e a trezentos aqui, ó. Tudo macho aí, padrão? É fêmeo e macho. Fêmeo e macho, misturado, né? Fêmeo e macho aí, pessoal. Loto primeiro aí, ó. De luxo, né? Valeu, meu chefe. Obrigado, hein? Tudo de bom, meu amigo. Tá, valeu, valeu. Tá amarrando. Vamos vender aí, entendeu? Eu vou vender. Cinquenta, hein? Boto bom aqui selecionado. Tá. Meira de luxo mesmo. Agora aqui tem um carneiro de luxo, pessoal. Olha o tamanho desse carneiro aqui, ó. Isso é arrumado. É grande, viu? Mais um gigante aqui, ó. Irmão Ferrinho tá com loto. Bom dia, meu irmão Ferrinho. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Como é que tá o senhor? Bem, graças a Deus. Tá por aqui. Estamos na luta, né? João Venhão? João Venhão. Venhão. Ele tá meio adiantado e não pôde vinho hoje. Não pôde vinho hoje, não. Vamos, Ferrinho. Lota aqui primeiro, hein? Boa, viu? Aí, pessoal. Macho e fêmea, não, Ferrinho? Como é que é aí? Macho e fêmea. Macho e fêmea. Agora tem parida, não? Tem não. Tem não. Agora tem muita marran, né, irmão? Tem quatro, não. Tem quatro marran. Não, mas tudo... Quatro marran e trinta e um macho. Ah, trinta e um macho. Quatro marran aí, ó. Borregada primeira aí, pessoal, hoje, hein? Vamos, Ferrin, a conta aí hoje? Acima de duzentos e setenta. Duzentos e setenta já tem. Acima de duzentos e setenta, pessoal. É bom, viu? O bicho é bom. Só falta aqui, né? Só falta chegar o comprador. Exatamente. Mas o lote dele aí é a primeira, velho. Um lotezinho desse pra engorda aqui é a primeira de luxo, ó. É qualidade mesmo. Primeira. Vamos, Ferrin. Deixa aquele contato, por quê? O contato é o oitenta e dois. Oitenta e dois. Vinte e oito. Vinte e oito. Sete três. Nove nove. Quer mandar um alô pra Jando Mojero. Ele foi de vinhoso. Um abração pra ele. Mando Mojero. Ali é gente boa demais. É, pra mim e mais. Um irmão aí do boi. Amém. Outro irmão também, né? Exatamente. Ali é uma bênção de Jesus. É verdade. Verdade. Ali é gente boa. Ali é testado. E mandar um alô pra todos que assistem o seu canal. Amém, meu irmão. Amém. Continue. Continue metendo o dedo mesmo pra testar. Ajeitar, né? Ajudar o trabalho. Então tá aí, pessoal. O trabalho é muito maravilhoso. Obrigado, meu amigo. Então tá aí, pessoal. Se quiser encomendar carneira e ovelha com o meu irmão Ferrin, é de confiança, um. Pode encomendar aí que o homem aí é testado e aprovado aí, ó. Sempre tem animais de qualidade aí, ó. Obrigado, meu irmão Ferrin. Obrigado, um. Na hora. Deus quiser, né? A gente vai encerrando por hoje aqui, pessoal. Feira de Caprins e Ouvino. Falando da Cacto Bolos e Tortas. Diretamente de João Pessoa. Com dois endereços. Mangabeira e Manaíra. A Cacto Bolos e Tortas. Obrigado, meu irmão. Eu também... Saúdo. 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 Legenda por Sônia Ruberti